Olá, boa noite. Boa noite. Em uma sessão tumultuada, o ministro da Justiça, Flávio Dino, compareceu à audiência da Comissão de Segurança Pública do Senado e detalhou o plano de trabalho da pasta para os próximos anos. O governo federal apreendeu 114 fuzis e mais de 1.100 pistolas que estavam em posse de atiradores ou criminosos. Os dados deste ano mostram um aumento de pelo menos 10 vezes com relação às armas apreendidas em 2022. Os números foram apresentados pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, durante a audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado. O ministro também afirmou que o recadastramento de caçadores e atiradores foi necessário porque, segundo ele, alguns caques estão associados ao crime. Criminosos viraram caques e caques também se associaram a práticas criminosas e por isso tem ocorrido as prisões. Ou seja, infelizmente, nós temos uma zona de interseção. É claro que nós temos a imensa maioria dos caques que não comete crimes, mas nós temos alguns caques que estão a serviço de organizações criminosas. Ao responder aos senadores sobre como reduzir a criminalidade no país, o ministro defendeu o PRONACE, Programa Nacional de Segurança com Cidadania, como alternativa para a redução dos homicídios. O programa foi relançado este ano e foca no atendimento dos jovens e população socialmente vulnerável, além de fortalecer políticas de acolhimento para mulheres vítimas de violência. A audiência pública que recebeu o ministro Flávio Dino teve o objetivo de prestar informações sobre os planos e a agenda estratégica da pasta para os próximos anos e foi convocada pelo senador Magno Malta do PL. Essa foi a quarta vez que o ministro da Justiça Flávio Dino compareceu a uma audiência no Congresso Nacional para responder os parlamentares. Segundo o ministro, 55 convocações já foram aprovadas e, embora isso pareça perseguição, ele pretende atender a todas as convocações e prestar os devidos esclarecimentos. A reunião desta terça-feira tinha como tema central apresentar o plano de trabalho e as prioridades do Ministério da Justiça para os próximos anos, mas outros assuntos tomaram conta do debate, entre eles o PL das fake news e a CPMI, que vai investigar os atos de 8 de janeiro. Logo no início da sessão, durante a fala dos senadores da oposição, houve tumulto, deboche e troca de insultos. O senhor pergunta se eu estava, se eu cheguei, é porque é uma dinâmica. Como o senhor sabe, as pessoas se deslocam. Eu não estava e me desloquei e cheguei. Então, não adianta pegar trechos de entrevistas para pescar contradições inexistentes, a não ser na sua mente. Na verdade, o que acontece, eu não estava lá. Eu fui avisado e cheguei. Aí o senhor pergunta, o presidente Lula foi avisado? Claro que foi. Quando eu cheguei, eu telefonei para ele. E eu digo na entrevista que o senhor mostrou, claro que ele já sabia. É porque em Araraquada tem televisão. Quando eu liguei ao presidente Lula, ele já tinha visto na televisão. É isso que eu quis dizer. Que o senhor cortou ali o vidro. E eu disse, claro que o presidente Lula já sabia. Claro, porque quando eu cheguei, me desloquei, cheguei e telefonei a ele, ele tinha ligado a televisão e ele tinha visto. É exemplo do senhor e de todas as pessoas. Então, essas construções mentais que o senhor faz, muito singulares, realmente não tem suporte nos fatos. Esse seu olhar criminalizador, esse seu olhar agressivo. O senhor tem se dedicado nas suas redes sociais, aí eu não posso ir na sua rede social. Do Flávio eu vou. Se dedicado a vídeos difumatórios, agressivos, contra mim, obsessivos. É bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, eu sou ministro de Estado e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capital América, Homem-Aranha? Então, é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre veste. Eu vim aqui como ministro e como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência. Se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor, dizer eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito. Quem tem honra, haja sim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. E ninguém vai me impedir de defender a minha honra. Porque quem tem honra, defende. E essa é a minha veemência, essa é a minha incisividade, essa é a contundência dos justos. E aí, vai me impedir de defender a minha honra. Vamos lá.